E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o terceiro episódio da Copa dos Youtubers e hoje nada mais nada menos que o Kaká, o moleque é bravíssimo, joga muito, lembrando que não precisa sair do vídeo para você poder ir lá no canal do Kaká, lembrando que quando acabar esse vídeo, no final desse vídeo, você vai ser redirecionado lá para o canal dele, beleza? Chega lá, já deixa like, se inscreve, mano, comenta, vem pelo Negrete, tamo junto e mano, como todos os vídeos eu faço aqui, me ajudem a melhorar a nossa equipe, beleza? O teu comentário é muito importante, como no último vídeo algumas pessoas já comentaram, Negrete, melhora isso, melhora aquilo porque a nossa tendência aqui, né galera, é o mais longe possível, então assim, conto com a ajuda de vocês, beleza? Toda crítica construtiva é bem-vinda, beleza? Então vamos lá contra o Kaká, lembrando que é Corinthians e Cuiabá, né, porque o meu time é o Cuiabá então eu vou soltar aqui para vocês, mas antes, galera, se inscreve no nosso canal, deixa like, se inscreve também se for novo por aqui, e vamos lá, vamos ver o que aconteceu nessa bagaça, vou soltar o vídeo aqui para vocês vamos acompanhar como é que foi a nossa partida aí contra o Kaká, beleza? Lembrando que eu vou contar uma historinha aqui para vocês, durante o jogo eu vou tomar minha vitamina aqui também, né galera? Então vamos lá, lembrando que o nosso capitão ali é o Romário, joga muito? Joga mas a gente tem que precisar melhorar também o Romário Então a gente vai ver também o time do Kaká, não lembro o que eu estava fazendo aí não lembro, eu vou contar uma história durante essa partida, vocês vão... Negrete Vamos ver o time do Kaká, como é que está? Vocês podem ver que eu estou enrolando ali, ó Esse daí é o time dele, cara, olha só que time top, time muito bom Esse Courtois aí é muito top demais, 99, meu parceiro, meu amigo Não, time massa, cara, time massa, time massa, time muito, muito, muito bom E a gente vai para a partida E eu vou contar agora a história desta partida, vamos lá Ai Negrete, você é fantástico, deixa eu chamar meu microfone aqui, né cara? Deixa eu abaixar também um pouquinho o volume que está alto para a cacete aqui Beleza, já apertei ali Então vamos lá, galera, vamos lá A nossa estratégia, como sempre aqui, né? É cadenciar a bola, principalmente contra youtubers aí que jogam muito, muito bem Que é o caso do Black, do JL, do King E entre outros, né? Tem vários, ah, do... como é que chama? Caraca, do... do Kaká, né? Então, cara, tem outro aí que eu assisto aí Rapá, agora é o Ítalo, né, mano? Então, enquanto essa galera aí, a gente vai cadenciando a bola A gente não vai desesperado, a gente tem que ficar tranquilo O que acontece, né, mano? Negrete acordou, quer dizer, trabalhou o dia inteiro, né? Já foi dormir tarde, descansado E na quarta... acho que foi na terça-feira E eu jurando que era quarta-feira, né, cara? Falei, cara, vou gravar esse vídeo na quarta, que é quarta-feira, eu estou mais tranquilo Então, a gente gravou esse vídeo na terça, não foi na quarta E, mano, foi um jogaço de bola, mano Foi um jogaço de bola Vocês podem perceber aí Que eu tentei aí, de todo modo, ir pra cima aí do Kaká Joga muito bem, o time dele é bem montado, né, mano? O time do moleque aí é muito bom Tinha nem o que falar Então, vamos lá, vamos analisar aí Voltando lá na terça-feira, né? Falei, cara, vou gravar esse jogo na quarta Mas não deu, a gente gravou na terça, né? Então, eu já estava super cansado, meus amigos Vou falar uma parada pra vocês Toda vez que vocês forem jogar Principalmente no online Sempre façam uma partida pra você estar aquecido, tá? Nunca vai direto pra partida da qual você quer Isso já foi um aprendizado pra mim no passado E agora também, né? Nosso bloco aqui tá funcionando Por enquanto, primeiro tempo, né? 16 minutos Tá bem legal Comara ali, primeira oportunidade Tentou chutar, escorregou Mas tá bom, né? A gente tá indo pra cima dele ali ainda, né? De Belê De Maria O Kimmich ali dele, muito bom Cara, recomendo pra caramba Vocês terem esse Kimmich no time de vocês Cruzou Tirei, boa Sobrou Defesaça do Courtois Voltou Defesaça do Courtois Voltou de novo Defesaça do Courtois, mano Esse meu Courtois No último vídeo O Black já falou Que esse Courtois Ele falou que é danadinho Realmente o Courtois é muito danado Um dos melhores goleiros do jogo Mano, se não fosse ele Já tinha tomado o primeiro gol, né? Beleza E aí O Kaká já veio com tudo pra cima Meus amigos Eu falei Tá Vamos ficar tranquilo Pode ver A posse de bola do Kaká É muito, muito boa Ali eu sabia que ele ia tocar ali no canto E ele também sabia que eu também ia tocar, né? Aí eu fiquei sem opção Botei a bola Tentei pro Romário Cara, meu Romário Tem jogo que ele tá indo muito bem Mas tem partida que ele vai muito mal E é muito, muito mal mesmo Então ali Primeiro time Segundo ataque, né? Na verdade dele Veio ali Tirei Falei Chuta daí Que joga de campeonato Meus parceiros Tô aqui lá em cima, né? Tentei fazer uma tabelinha ali Monstra Não deu Deveria ter tocado lá em cima Por isso que eu falo A importância de você estar jogando sempre Uma partidinha Antes de você fazer uma partida importante Que foi no meu caso, né? Isso é bom Que nas próximas agora Eu faço isso, né, mano? Joga uma partidinha antes Nunca joga frigo, né? No caso, né? Então vamos lá Vamos ver o que aconteceu Vamos ver Ali foi uma faltinha, né? A gente deu uma faltinha normal Falta do eFootball mesmo Isso acontece bastante E comenta aí, galera O que vocês estão achando Da Copa dos Youtubers, mano? Eu tô curtindo pra cacete Só não tô tempo Só não estou tendo muito tempo De gravar e editar Pode ver que os últimos vídeos aqui É tudo sobre a Copa dos Youtubers, né, mano? Então eu tenho pouquíssimo tempo E como eu tenho um compromisso Com a galera, né? Do campeonato Do evento, né, cara? Eu não posso deixar De fazer minha obrigação, né, cara? Tenho que gravar Tenho que editar Já assumi o compromisso Então a gente tem que ir até o final Não vou deixar a rapazeira na mão E até porque também Tá uma galera muito boa Uma galera muito Gente boa aí Não tem nem como pisar na bola com eles, né, mano? Então, beleza Tentei fazer um cruzamento ali com o Romário, né? Errado Não era o Romário que era pra fazer o cruzamento Era pra alguém fazer o Messi ali Ou algum meia Ou até mesmo um volante Ninguém foi Beleza Kaká ali Linda a tabela Meu parceiro Muito boa Legal demais Tentei tocar no Romário O Romário ali Meio mal posicionado Vocês podem perceber também Que o meu Romário Tá a 70 de overall Pode ser isso também Que ele Pode estar complicando, né? Cruzamento, meu parceiro Cruzamento E 1x0 pro Kaká Cruzamento perfeito aí dele Gol do Dembélé Joga muito também 1x0 Corinthians Né? Então se você é corintiano aí Deve estar feliz 1x0 E a, cara A estratégia pro segundo tempo É tentar ir pra cima, né, mano? É tentar ir pra cima E tentar pelo menos Um empate, né, mano? Contra o Kaká Que joga muito bem também, né, mano? O Kaká joga bem pra cacete Vocês podem perceber Que os dois jogos, né, cara? Tanto daqui na Na No meu canal Como no canal dele Vai ser jogo disputado, né, mano? Cruzamento ali Perfeito, né, mano? Cruzamento Olha, foi uma curvinha ali Maravilhosa Meu zagueiro ali Falhou, né? Deveria ter tirado O Cortoar não conseguiu chegar E 1x0 Pro seu Kaká Tá, beleza 1x0 Finalizou o primeiro tempo Primeiro tempo aí Muito bom até A gente tá que jogou bem A gente não jogou mal No primeiro tempo Aí, segundo tempo Meus parceiros É aquela coisa Vamos colocar os melhores aí Tentar melhorar o nosso time Tirei o Romário Eu sempre faço essa alteração Porque Me ajuda bastante No segundo tempo Tirei o Messi ali, né Na verdade era pra ter tocado ali Deixei o Mbappé E coloquei também o som, né Bom também Muito bom Recomendo bastante E, mano Vamos pro segundo tempo Tentar aí Ir pra cima do Kaká, né, mano? Vamos ver Eu sempre confundo o nome do Kaká Com o seu Cuca Não sei porquê Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer aí O Haaland Tentou uma tabelinha Aí, beleza Mbappé passou Tentei tocar lá em cima Tá sozinho lá Calma, Negrete Toca aqui no Haaland Haaland foi Não deu tempo de chutar Caramba Negrete ali travado Pelo time do Corinthians De Maria E vamos ver o que vai acontecer O Foden também joga demais, né, cara? O Foden é um dos melhores jogadores Também do game Joga muito Mano, tabelinha perfeita E aí não teve o que fazer, né, galera? Eu acho que eu vacilei Ali Eu fui com o zagueiro pra cima Igual do Rambaster Mano, eu vacilei muito Vocês vão perceber aí na No replay Que eu fui pra cima dele, mano Tipo, na verdade, assim Não foi tanta culpa minha, né? Olha lá Eu tava marcando Que o jogo foi pra cima, entendeu? Mas beleza Vamos colocar ali 70% o erro meu E 30% do jogo Vamos colocar 80% meu, né? Não deveria ter ido pra cima dele Beleza Aí o Corton, coitado Não teve o que fazer 2-0 pro Corinthians Aí, meu amigo Eu falei Rapaz Aí complicou É nesse ponto aqui Que eu queria chegar, galera Que eu queria falar pra vocês Então, quando vocês forem jogar Com alguém Uma partida importante Campeonato Sempre, sempre, sempre Faça uma partida no online Sem compromisso nenhum Sem ser ranqueada Sem ser nada Vai lá Faça uma partidinha Tentei um chute ali Não deu? Pra você não jogar frio Então, voltando Lá no começo do vídeo Que eu falei pra vocês Esse vídeo era pra mim Ter gravado na quarta Porque eu sempre gosto De gravar na quarta Sei lá Deve ser uma Superstição minha De gravar na quarta Sei lá Como eu ganhei Minha primeira partida Na quarta-feira Segundo cruzamento dele Olha só O cruzamento dele É perigosíssimo, né, mano? Então, eu sempre falei Mano, vou gravar na quarta Porque na quarta Me deu sorte, né? E sempre meus vídeos aqui também Eu sempre gostava De gravar na quarta Não deu? A gente gravou na terça Trabalhei o dia inteiro Meu parceiro Cansadaço 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 Eu tive dois problemas Primeiro que eu tava Muito cansado Muito cansado mesmo E eu entrei cru Cru nessa partida Mas cru mesmo Muito cru Que foi a primeira partida Não tirando os méritos Do Kaká, né? Kaká? Vocês podem ver que tá jogando Certinho, perfeitinho Joga muito, muito bem Como eu falei Passe lá no canal dele Comenta Vim pelo Negrete Chega deixando um like Lá no canal dele Se inscreve, tá bom? Tô falando que é culpa minha Mesmo de não ter treinado Não ter dormido direito Principalmente, né, cara Campeonato assim Importante, né, cara Contra youtubers grandes Sempre tem que tá atento, cara Qualquer um ali Como eu falei Desde o primeiro vídeo Não tem jogador Não tem youtuber Meia boca Os caras são tudo bom Os caras tão aí Diretão treinando Mais um cruzamento Cruzamento do Kaká É perigosíssimo Vocês podem ver ali Que o cruzamento dele É muito bom Nesse segundo tempo Meu parceiro Aí eu falei Cara, agora é tudo ou nada E vamos tentar fazer O que dá, né Porque 2x0 ali Não tava perdido ainda, né, galera Não tava perdido ainda Dá pra gente ir pra cima Dá até pra gente virar ainda Se a gente for um pouco Mais malandro, né Tem que contar um pouquinho Também com a sorte, né Olha lá A bola volta de novo Cabecei Ninguém no meio campo ali O jogador passando Sozinho lá embaixo Aí, meu parceiro Não tem que fazer Outro erro de marcação Vocês podem ver Que meus dois zagueiros Subiram também Como eu falei Mérito 100% do Kaká Mais um despreparo Muito grande Da minha parte Né, olha lá Pode vir Ó, meu zagueiro voltando Nada a ver, cara Tipo, meu amigo Então assim, galera Prometo pra vocês Olha lá Olha aqui, ó 2 em cima Ó, vocês podem perceber Que o cara tava marcando Aqui embaixo Saiu fora Correu pra trás Então assim, cara Na próxima partida O que eu vou fazer? Se eu for gravar na quarta-feira Vou tá tranquilo Quarta-feira Vou fazer uma partidinha Antes treinando Porque assim, né, cara Cada pontinha aqui É importante, cara Então a gente não pode Ficar perdendo ponto Aqui na Copa do YouTube Entendeu? Então a gente tem que Tá sempre levando a sério A cada partida A cada minuto Pra gente não ficar vacilando Né, cara A gente sabe que tem um potencial Como eu falei Dentro do primeiro vídeo, galera Não sou um excelente jogador Não sou nenhum pro player Mas eu também sei Até onde eu posso chegar Jogando do meu estilo Né, então Eu sei que nessa partida Eu poderia ter empatado Poderia até mesmo Ter vencido, né Que é um jogo ali Tipo É, cara É onde você usa Bastante estratégia E, cara Você tem que saber Aquele momento certo De você colocar Seu plano em prática, né Então aí Como eu falei pra vocês Estava cansadão Chegando do serviço E achando que estava Gravando uma quarta-feira Mas tudo, tudo legal Não tem problema Na próxima partida A gente vai Vocês vão perceber Que eu vou estar Jogando 100% Porque Como eu expliquei No começo, né A gente está enfrentando Youtubers aqui E, cara De ponta, né, mano Os caras são muito bons 82 minutos ali Ali o Kaká já está Cadenceando a bola Tá certo ele Né Que ele tem um bom passe também Olha lá Olha lá Olha o meu alabá parado lá Meu amigo Meu amigo Meu amigo, cara Aqui Esse jogo aqui Eu vou assistir umas duas Três vezes Pra mim ver O que eu errei E tentar melhorar Na próxima partida Lembrando que Não precisa sair do Do vídeo aqui, tá, galera Esse vai ser direcionado Lá pro canal Do Kaká Tá Vocês vão ser direto Lá pro vídeo Não precisa sair E chegando lá Se inscreve Deixa o likezão lá Vim pelo Negrete Tá bom Se inscrevam lá Deu bastante like Lá no canal dele Que o moleque é fera Também vocês podem ver Porque eu levei um passeio dele Coríntias 3 Cuiabá Por enquanto zero Vamos ver se a gente consegue Fazer pelo menos Um golzinho aí Pra aliviar Como eu falei no primeiro vídeo Saldo de gol Está bem em conta Mas infelizmente A gente não Não ganhou A gente nem empatou nada Perdemos aí Parabéns pro Kaká Jogou muito bem Muito bem mesmo Todos os méritos Aí pra ele Tá certo ele Tem que ir pra cima mesmo E o maior sinal De respeito É você ir pra cima E tentar fazer A melhor partida possível Pode ver que Mano Não teve nada de bom Nessa partida aí não Galera Não teve nada De bom Nessa partida aí Pelo menos pra mim Não foi legal Beleza Então galera Fica aqui nesse vídeo Vocês vão ser redirecionados Lá pro canal dele E vamos ver o que aconteceu Negrete precisa ganhar De qualquer forma Meu parceiro De qualquer maneira Possível Beleza Se inscreve no nosso canal Deixa like Vai lá no canal do Kaká Também Se inscreve lá Tamo junto Até o próximo vídeo Falou galera Fiquem todos com Deus Abraço Fui galera